Música Aqui vem, aqui vem, aqui vem palmeiras, amigas, rodadas. A bandeira da brasileira, a bandeira da cerveja de dar a bandeira do caixinha, e a bandeira dessa se conhece, pô. Aqui, a lodão da elite da presença da mocha! Isso está bom, é o para a galera, recebe os cumprimentos aí. Complementar aqui a dona Dominga, esses processinhos, alguns minutos, tá? O restaurante quer o mais, obrigado, recebe um abraço, de checaria, vida velha do prefeito, Alessandro e da Dominga. O melhor para a gente vai ficar dessa região, acendo em baixo. Ei, pessoal, eu te quero uma boa companhia, e a minha exceção é sendo escrita. O 35º aniversário, a 31ª edição, vai acabar o canal, vai passando, esse é o nosso bom dia. Então, edição, prefeito, presidente, lado do Mato Azul, né? Receba esse sombrio mesmo do prefeito Alessandro, viu? Obrigada pela parceria. Oi, município Mãe, que é o da fortuna, que é o da fortuna, que é o da ferro de nutara, me vem, assomitindo o seu ano, o seu pedido vai ser muito. Ição da Pena, se o 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 Pena. Ainda, me veja. Saia, me veja. Amém. Opa! É o que vocês botem esse... Nossa! Opa! 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 Calma, vamos tomar um taca aí, antes que o joga que vai... Opa! 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 A partir da União! A partir da União! A partir da União! Opa! Vereador, secretário... Vereador de Municilândia! Agora secretário competente! Secretário competente! A partir da União, A partir da União! Valeu, 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 valeu! Felizinha mesmo pra vocês de família! Aqui vocês sabem que é de um triunfo e companheiro! Ae, opa! A Irmão! A Irmão do Ar longa! умere sobre o Arharguaína, é que sempre vem! Ele está para você, neném. Felicidade! Família do Alonso, irmão, eu não peço a Alonso, eu não peço a Alonso, eu não peço a Alonso, eu não peço a Alonso. Tudo bem, bom dia. Vamos! a Alonso, eu não peço a Alonso... Sua conferência... A Câmara do Alonso... Não tipa o cheiro... Amém! Lazography do Meno na Álcool em Nazimas, Que vendeu da cidade, o Chacra Chacabé! Fala meu irmão, tudo bem, tudo bem? Seja bem-vindo a nossa vida, que Deus abençoe! Seja bem-vindo a nossa grande festa! Carvalho, eu puxo no topo, burro chucro no morango! Eu gosto de beber whisky, mas cerveja é minha paixão! Eu sou o Carvalho na loura, mas na morena do Largo não! Vem lá da cidade de Parau, pego a sopa, pra pavos de vinho, pavos da peça, lobozinha! A festa, a festa! A Vigéssima Dória Cavalgada, aqui da cidade de Polifilândia, de festa linda! Aí vem! A Vigéssima Dória Cavalgada! O que precisa é fazer a mão Comigo a noite inteira Me livra a palavra Eu sou o fim de morrer Estamos aqui Ao convite O prefeito Alexandre Borges A gente resolveu A cabalhada aqui na cidade de Feria Essa cidade que vem só Fazendo O prefeito Alexandre Borges Muito obrigado pelo convite Parabéns para a festa Com apoio também do O deputado estadual Leal da Rosa Estamos também agradecendo aí O apoio do governador Em exercício Laurelis Moreira Deputado federal Vicente de junho Muito obrigado Muito obrigado Que presta lima Aleluia Aleluia O que é 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 o O que é o prato pra vocês, viu? Vem na C, pra C, pra C, pra C, pra C. Vem na C, pra C, pra C. Vem na C, pra C, pra C, pra C, pra C, pra C, pra C. Vem na C, pra C, pra C, pra C, pra C, pra C, pra C. Lembra que temos aí a colaboração de ótimas araguaíras. Atendendo bem definido, R$ 1.975. Preço diferenciado pra você. A ilusão de vista a partir de R$ 100. Tem pra você também armações para os móvulos. A partir de R$ 99,90. o lente anti-reflexo, a partir de R$ 95,00, e para você também o óculos solar a partir de R$ 149,90. Então vamos nessa, fazendo a festa por aqui, valeu meu parceiro Fábio. E a Óticas Araguaína, que está localizada no Centrão de Araguaína, na Conejo Lima, tem para você também preços especiais. Óticas Araguaína, a pioneira de Araguaína, e queremos que você nos veja com bons olhos. Oi, vou dar só um alôzinho aqui, ó, o dono da dojinha ali, se ele quiser me mandar mensagem depois, vai mandar, tá? Não é porque você não queria ser, não, porque ele não está nesse carrão, não, tá? Pode me procurar depois, meu amor, tá? Isso é um gato, não é porque você não está nesse carrão, não, tá? Não, pode esquecer esse aí que está do seu lado, tá? Olha eu aqui, um pouquinho desse aqui, tu vai trocar grande desse aí, não é porque tu está no carro. Eu estou ali do mesmo, tá? Uhul! E foi, amor! Banho de Tô Sonar, velho! Epa! Ó, vim falar do tal de cabeça branca que só tinha nota de seis, não andava com novinho, só chamava de meu bem. Fiquei encabulado, pintei o cabelo de branco também. Não sei se foi azar, mas eu não arrumei ninguém. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto